Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Oi, gente. Mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou a Giovana Martins. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô falando baixo porque a Fran tá logo dormindo nesse quarto aqui, ó. E eu vou logo acordar ela, né? Porque a gente tem um monte de coisa que eu vou fazer. Eu já tô adotado de coisas e ela tá dormindo. E agora só... Eita, tô sem meu relógio. Mas agora só quase dez e meia, se não for mais. Então eu vou lá acordar ela. Ela vai passar um tempo aqui em casa. E aí ela já tem que se acostumar com os horários, entendeu? De acordar. E aí, gente. É isso, entendeu? Perdeu a minha cara, meu cabelo feio. Eu vou me arrumar agora pra gravar. Vocês vão ver eu bonitona. E é isso. Eu vou acordar pra agora que a gente tem um monte de coisa pra fazer no dia. E ela ainda tá dormindo. Mas é isso. Bom dia. Vamos lá acordar pra que ela tá no quarto aqui do lado. Olha a bagunça na cama. Que lindos. Franciele. 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 Você tá rindo. Franciele. Ei, rapaz. Oxi. Acorda. Rapaz. Para de meter o louco. Levanta. Acorda. Ah, sim. Você tá ficando doida. Vou abrir todas as janelas aqui, minha filha. Deixa eu ver o meu. O quê? Deixa eu ver o meu. Levanta. Deixa eu dormir mais um pouco. Não. Por favor. Não. Por favor. Não, levanta. Bora, Franciele. Levanta. Que dia feio. Não tá dia feio. Tá dia lindo. Dia feio. Não tá dia feio. Levanta. Tá afim de acordar? Não? Bom dia, tá? Vem escovar a dente. Põe o cabelo que o dia hoje tá longo de coisas pra fazer. Ai, não. Não vou dormir de volta, não. Não vou dormir de volta. Não, sim. Não. Você vai ficar acordada. O dia tá cheio de coisas pra fazer. Levanta. Levanta. Pode ficar coberta. Vem. Vai escovar a dente. Bora, para, para você. Bora, para, para. Tô desparando, viu? Oi, tô derrubando o espelho aqui. Vem, Franciele. Bota o espelho. Ai, não. O que é? Vem. Cadê essa escova daqui? Tá dentro da minha mala. Calma. Então vamos lá buscar. Vamos lá buscar. Dando da sua mala. Bora. Minha mala tá aqui. Entendeu, tia? Então bora. Pega a tua escova. Pega as suas coisas. Porque a gente tem muito o que fazer hoje. Você sabe. Olha, gente. A mala dela que linda. Eu tenho que virar ela assim, entendeu? Entendi. Ela não tá desarrumada não, né? Que eu tô bem filmando. Eita, Glória. Aqui tem um presente. Ó, gente. Pra quem não sabe, foi o aniversário da minha cunhada ontem, da Stephanie, né? Mulher do dono do morro. E ela comprou um presentinho. Pra mim não compra nada, né? Vamos ver. Ela tá arrumadinha, minha mala. Tá arrumadinha. Gostei, gostei, gostei. Eu vou pegar biscova de dente e blusa. Acho que... Tá bom, vamos por partes. Eu coloquei saia e blusa ali, entendeu? Você já vai usar essas? Sim. Tem certeza? É absurdo. Não, só tem uma saia aqui, colega. É, outra. Tá, cadê o resto? Colega, cadê a blusa? Essa saia é linda, olha. Que suave. Sabe o que ela tem? Sabe? Dinheiro. Tá bom, Francelha, eu não quero saber. Bora. Tá bom. Cadê a sua blusa? Calma, colega, calma. Vai, já escolhe uma aí, bora. Bote que eu vou vestir. Essa é linda. Tá, bora. Dá pra gente ver roupa, bora. Ai, nossa. Bora, vem, vem, bora, bora, bora. Bora você, eu tô brincando não, bora. Colega, calma, colega. Deixa eu guardar aqui as coisas que eu tinha que tirar, amiga. Amiga. Você não mostra minhas coisas, entendeu? Não tô mostrando não, bora. Depois você fecha. Bora. Bora, então. Você não tá se tocando, porque você tá colocando as coisas na frente da câmera. Desculpa. Desculpa. Vai, escolas, gente, aí, vai. Eu já escovei meus dentes, já lavei, né? Quando eu já escovei meus dentes, já lavei, né? Eu já escovei meus dentes. que usa esse. Lindo. Parabéns. Essa roupa toda é minha, viu? Menos a saia. O que você achou da roupa da Francielle? Bonita, parceira. Bonita? O que é isso? Obrigada. Bonita? Não. Vem aqui elogiar direito, por favor. Não, eu vou botar uma música, um parceiro. Se fosse o Tiago, você sabe, né? Tá, o que você achou da roupa da Fran? Bonita. Eu esperava mais. Tá bom, vai tomar seu banho, então. Tchau. Obrigada. Eu esperava mais, é. Eu esperava mais. Mas tá bom, você tá linda. Obrigada, pai. Gente, a gente tava até com roupa de banhadeira, só que o que aconteceu? Remarcar a gravação pra mais tarde e aí a gente agora vai fazer uma super live lá no pipê vizinho. Estamos prontas. Eu vou, na verdade, dormir agora. Gente, eu sou nosso muito amistreiro. Enfim, gente, agora a gente colocou essa roupa aqui, entendeu? E bora fazer live. Inclusive... Muito quente! Não tá nada. Ai, que drama, Francielle. Não tá. Tá? Tá bom. Então é isso, gente. Bora fazer live agora. A gente vai fazer uma livezinha, entendeu? E é isso aí, bora. Bora, Luciella? Bora. Então, já já a gente vai colocar a roupa de novo pra ir gravar de verdade. Por enquanto é só live. Eita, Glória, quem chegou pra gravação? Não, eu tô indo embora já. De mais de dois anos. Vai chover, ó. Já tá. Já tá. Já tô indo embora, já. E graças a Deus, Stephanie e o Guilherme chegou pra gravação. Eles vieram lá de Campinas só pra gravar comigo, gente. Agora o negócio anda, viu? Agora vai, hein? Graças a Deus. Quer uma foto depois? É... Depende. Ó! A gente simplesmente mudou o fundo do nosso vídeo. Por quê? Porque lá tava um som. E um frio, menina. Olha que frio. Tô passando mal. Gente, não é por nada não. É isso que em São Paulo tá bem frio. Ontem tava muito calor, hoje tá muito frio. Amanhã vai tá chovendo, você sabe. Não, você sabe que a gente tava emortonante. Por isso que tava calor, né? Ah! E por que que vai tá chovendo? Como você sabe disso? Acabei de ver. Previsão. Mentira, quem tá vindo ali. Tô no do morro! Boa, Guilherme. Bora gravar, filho. Você grava uns bastidores pra mim? Que agora eu vou começar as minhas historinhas. Boa, boa, família. A Izinha boiadora já chegou. Boa, boa, família. Boa, boa, então. Grava uns bastidores comigo, então. Demorou. É isso? É isso, Martim. Tamo junto, irmão. Tamo junto com a parceira, nós. Tamo junto com a parceira, nós. É isso, finalizamos as gravações. Tchau, Guiga. Tá ligado, né, parceira? Ó, pudeu chegar depois de pegar três metrô aí, eu cheguei. Tá, tchau, tá? Tchau. Bom, gente, já cheguei aqui em casa. Cansadíssima, porque vocês veem as gravações, foi tudo rapidinho, né? Mas a gente ficou bastante tempo gravando. Enfim, agora eu vou dar papar pra Fran, né? Gente, eu não manjo muito de janta, não. Ela tá passando, veio passar uns diazinhos em casa, só que eu não manjo muito de janta, não. Não manjo, tá um monte de gente aqui em casa. Mas, enfim, né? Vou tentar até filmar pra vocês minha rotina da noite no próximo vídeo. Acho que o próximo vídeo que vai sair vai ser minha rotina da noite com a Fran. É, eu acho que eu posso fazer isso, hein? O que vocês acham da ideia? Enfim, e aí, gente, agora eu vou falar pra ela tomar banho, né? Pra ela descansar, que ela também cansa, tá de encanto. Grava pra caramba, ela ama gravar. Só que eu sei o quanto cansa. Daí, agora a gente vai fazer comida, tudo certinho. Assistir um filme, ficar de boa que amanhã trampo de novo. Amanhã a gente acorda cedo de novo. E é isso, gente. Todo dia a gente grava, todo santo dia a gente grava. Só quando não tem, tipo, por exemplo, Ah, alguém da equipe vai fazer tal coisa. Aí não pode gravar, falta gente. Ou até quando eu mesma tô ocupada fazendo outra coisa. Entendeu? Aí não grava. Mas também é raro, gente. Muito raro a gente não gravar. Porque a nossa equipe é grande. Então, quando um não pode, outro pode. Mas, enfim. Super cansada agora. Vou deitar. Mentira, gente. Não vou nem poder deitar, gente. A Fran tá aqui em casa. Eu vou ter que levantar pra cuidar dela. É, família não é fácil, hein. Mas, enfim, gente. Um beijo. Muito obrigada a todo mundo que acompanha o canal. Até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários a sugestão de vídeo que eu vou fazer pra vocês. Minhas trollagens. Faz tempo que eu não faço trollagem aqui pra vocês. Mas, enfim. E vou começar, gente, a postar dois vídeos por dia aqui no canal. Então, você que não é inscrito, já se inscreve aqui. Deixa seu like. E ativa o sininho das notificações que é muito importante pra você ser notificado. Quando o meu... Quando o meu... Quando eu posto vídeo aqui pra vocês. Então é isso. Essa cara aqui é cheia de maquiagem. Porque eu tô super cansada e com olheira. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. Deixa o like, hein. Deixa o like, hein. Deus tá vendo que você não deixou o like ainda.